Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre qualidade do serviço de eletricista. Vamos lá, pessoal! Bem pessoal, antes de iniciar o nosso assunto, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho do YouTube para receber as atualizações e se gostar do vídeo, deixe um like. Você eletricista já parou para pensar como pode medir a qualidade do serviço que você presta aos seus clientes. Quando você compra um produto, é muito fácil analisar se este produto tem qualidade, porque dá para olhar o acabamento, a durabilidade, a robustez e muitas outras características físicas. Observando isso, fica fácil definir se tal componente atende as expectativas e pode desempenhar bem a função para a qual você o comprou. Mas como fazer esta avaliação com o serviço que você presta como eletricista? Muitos eletricistas acreditam que não é possível criar um controle de qualidade para o serviço de eletricista. Mas é sim possível criar parâmetros e medir a qualidade dos serviços. Um ponto de partida de parâmetro para analisar a qualidade do serviço é o tempo de execução. Anote tudo o que é feito e em quanto tempo é feito. Assim você tem referências para avaliar em qual etapa do serviço você é rápido e em qual você precisa ser mais ágil, sempre pensando em melhorar. Quando você anota todos os serviços realizados, você cria uma base de dados que pode servir de referência para facilitar um trabalho no futuro, além de evitar retrabalhos por erros que você já tenha cometido. Isso já é pensar, controlar e garantir qualidade. Por exemplo, suponha que para fazer uma emenda bem feita e bem isolada você gaste 3 minutos por cabo. Então em uma instalação com 15 tomadas, com cabos de fase, neutro e terra, em que seja necessário fazer a emenda de derivação para ligar cada uma das tomadas, você vai gastar 2 horas e 15 minutos. Isso sem contar qualquer pausa para banheiro e descanso. Se você trabalha 8 horas por dia, só estas emendas de cabo vão fazer você gastar mais de 1 quarto do seu dia. Olhando assim parece muito tempo para pouco serviço, não é mesmo? Talvez você nunca tenha parado para pensar assim e por isso o seu serviço não rende. Caso você consiga diminuir esta emenda para 2 minutos, no processo final você vai gastar 45 minutos a menos, que pode ser usado para realizar outro trabalho para o cliente. É claro que o que um eletricista considera trabalho de qualidade, para outro eletricista pode não ser. O meu pensamento de serviço de qualidade é aquele que atende o pedido do cliente, seguindo as normas, porque assim é garantida a segurança e eficiência daquele serviço. Eu quero deixar um desafio para vocês. Coloque aqui nos comentários os parâmetros que você considera para que o serviço seja de qualidade. As melhores respostas vão ser separadas e eu vou fazer um vídeo falando sobre estes parâmetros. Bem, então é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida se inscreva no canal, depois comente aqui embaixo. Visite também o site mundodaeletrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mail. É isso aí pessoal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.